Um dia desses eu abri o meu diário Para escrever tudo o que estava sentindo Resolvi desfoliar as outras páginas E fiquei por muito tempo sorrindo Porque entendia quase tudo Falava sempre na mulher meu grande amor De repente fui ficando louco De saudade, ciúme e paixão Entrei no carro e saí quase voando Pra ver a mulher dona do meu coração Recordo era uma noite linda Muitas estrelas brilhavam no céu De repente eu avistei um carro E vinha saindo de um motel Era o terrível buscão preto Levando também minha amada Acho que também não existiu Esse buscão preto tão falado Ainda me lembro daquele rombo esquisito Pensei até que fosse um disco Boa dor Saí tão rápido cantando os pneus Juro por Deus eu nunca mais vi meu amor Recordo era uma noite linda Muitas estrelas brilhavam no céu De repente eu avistei um carro E vinha saindo de um motel Era o terrível buscão preto Levando também minha amada Acho que também não existiu Esse buscão preto tão falado Ainda me lembro daquele rombo esquisito Descei até que fosse um disco Boa dor Saí tão rápido cantando os pneus Juro por Deus eu nunca mais vi meu amor Tchau 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 Tchau